Em um redemoinho de emoções conflitantes, esta mulher nunca imaginou que seus sentimentos pelo cunhado pudessem causar tanto estrago. Quando ele confessou seu amor, o casamento dele desmoronou e a culpa a consumiu. Agora, presa entre a culpa e a necessidade desesperada de escapar, ela se encontra dividida entre ficar e enfrentar a dor ou partir em busca de um novo começo. Estou loucamente apaixonada pelo meu cunhado há 5 anos e, embora sempre tenha escondido isso dele, acho que ele sempre soube. Uma noite, enquanto nós dois estávamos limpando após uma festa, ele declarou seu amor por mim e me disse para parar de fingir que não o amo também. Assim que ele disse isso, meu cérebro entrou em curto-circuito enquanto eu tentava processar. Eventualmente, disse a ele que ele estava apenas bêbado, e precisava ir para a cama, porque eu não estava prestes a trair fisicamente meu marido. No entanto, chorei por semanas depois disso, e quando meu marido viu que eu estava triste, ele ficou muito preocupado e foi muito gentil comigo que me fez chorar ainda mais. A culpa era tão dolorosa fisicamente que desenvolvi úlceras. Isso aconteceu no verão passado, e desde então, tenho tentado evitar ver minha cunhada e meu cunhado. Logo meu marido ficou irritado comigo por causa disso, me acusando de não gostar da irmã dele ou do marido dela. Minha cunhada ligou algumas vezes para saber porque eu não estava aparecendo e visitando os com tanta frequência. Agora ela começou a dizer que eu queria interferir na relação dela com o irmão, porque eu nunca gostei da proximidade deles. Então, para combater isso, comecei a ir aos jantares e ignorar meu cunhado completamente. Bem, isso não satisfez minha cunhada. E assim, ela começou a pensar que eu os odiava. Isso estava realmente me consumindo por dentro. Passei muitas noites chorando silenciosamente e me olhando no espelho como um monstro. Mas então, a sorte me encontrou, e meu marido recebeu uma oferta de emprego em uma cidade a 20 horas de distância. Quero que ele aceite, mas é em uma cidade muito pequena e ele está surpreso que eu, uma famosa garota da cidade, queira me mudar para uma cidade pequena. Não sei o que fazer. Quero que meu marido aceite esse emprego, mas não sei como convencê-lo. Meu cunhado me mandou uma mensagem, implorando para eu não fazer isso, e prometeu não me incomodar novamente, mas apenas para não me mudar. Isso não me cai bem. Atualização. Tive que falar novamente com meu marido sobre o trabalho na cidade pequena. Disse a ele que queria a nova aventura, especialmente quando veio com um aumento de 25% no salário e uma posição mais alta. Meu marido tem reclamado de como ele não está avançando em sua carreira na nossa cidade. Disse a ele que isso poderia ser o passo que ele precisava. Sou enfermeira e poderia facilmente encontrar empregos em qualquer lugar que fossemos, porque temos uma escassez de profissionais de saúde em todos os lugares. A ideia começou a crescer nele. Ele estava cético por causa da distância para nossas famílias, mas estava intrigado. Ele marcou uma entrevista de emprego que deve acontecer na quarta-feira. Se ele aceitar o emprego, nos mudaremos por volta do ano novo. Eu estava muito esperançosa de que finalmente poderia respirar. Hoje é domingo, e como de costume, era o dia em que nos encontramos com a família para o jantar. Isso não aconteceu esta semana, no entanto, e estou passando o domingo sozinha. Meu marido está com a sua irmã porque, no início desta semana, meu cunhado deu a notícia a ela de que queria o divórcio. Minha cunhada está fora de si de choque, e meu marido está lá para tentar mediar entre ela e o marido. Meu cunhado está se recusando a falar com qualquer um deles, e só esteve lá duas vezes para ver as crianças. Meu marido me disse agora que não poderia aceitar esse emprego porque precisava ficar aqui e apoiar sua irmã. Eu entendo de onde ele está vindo, mas para mim, todo horror e ansiedade estão de volta. Não posso contar ao meu marido minhas verdadeiras razões. Tentei muitas vezes, mas simplesmente não consigo. Eu amo muito e o conheço muito bem. Ele ficará magoado e devastado. Atualização 2 Quando meu marido me disse que não aceitaria o trabalho no Norte por causa dos problemas maritais da sua irmã, eu entendi e fui solidária. Sempre fomos próximos da minha cunhada e meu marido ama sua irmã e seus filhos. Sempre admirei esse vínculo porque nunca fui tão próxima da minha família. Ele parou de passar os fins de semana comigo, e em vez disso, ficou com sua irmã e as crianças, e até mesmo vários dias na semana quando ele nem mesmo me mandava uma mensagem após o trabalho, dizendo que passaria a noite com as crianças. Eu não me importava porque tudo isso era novo, e minha cunhada não estava lidando bem com a separação. Eu disse ao meu marido que sentia falta dele e que queria estar com ele e talvez eu devesse acompanhá-lo alguns dias. Ele disse que eu estava sendo egoísta por querer atenção agora. Sua irmã precisava de apoio, eu deveria ser mais compreensiva. Ela e meu cunhado estavam juntos desde muito jovens e ela não estava se ajustando bem a essas novas mudanças. Eu me senti horrível e muito egoísta. Pensei que deveria ser solidária. Todo Natal, meu marido e eu viajamos para algum lugar quente e passamos de 2 a 3 semanas. É nossa tradição desde que nos conhecemos. Reservamos essa viagem meses antes, em abril. Ontem, quando estava falando sobre nossa viagem, meu marido ficou muito surpreso. Ele disse que estava realmente espantado que eu pensasse que continuaríamos com nossos planos quando a vida da minha cunhada estava de cabeça para baixo. Disse a ele que essa era a nossa coisa, e que a irmã dele tem a própria família. Eu queria a minha família, ele. Disse a ele que entendia totalmente que ela precisava do apoio dele, mas que tenho me sentido muito sozinha ultimamente. Ele me disse para deixar o assunto de lado. Hoje, conversei com a agência de viagens para ver se poderia adicionar minha cunhada e seus filhos. Pensei que talvez seria uma boa mudança de clima. Bem, eles teriam que pegar um voo separado, mas fora isso, era possível, mesmo com tão pouco tempo, adicioná-los. Então, liguei para meu marido para contar as novidades. Ele ficou muito animado. Quando chegou em casa mais tarde, ele me disse que sua irmã não concordou, então, vamos ficar. Perguntei a ele por que e ele disse que ela não queria estar perto de casais felizes agora. Fiz de tudo para segurar minhas lágrimas. Quando meu marido recebeu a oferta de emprego na pequena cidade do norte, comecei a procurar oportunidades de emprego e enviei meu currículo para vários lugares. Um hospital me respondeu há uma semana. Acho que quero aceitar o emprego. Depois do que aconteceu hoje, acabei de fazer login e marquei uma entrevista de emprego. Sei que minha cunhada está sofrendo e que meu marido é admirável por estar lá para ela. Tudo isso é muito novo para todos e uma grande mudança de vida para a cunhada e seus filhos, mas me sinto como um número dois na minha própria vida. Me sinto negligenciada e como se tivesse o papel de coadjuvante no meu próprio filme. Vou deixar meu marido, vou aceitar o novo emprego, e seguirei com os planos de me mudar para aquela pequena cidade e fugir de tudo e de todos. Acho que preciso desse novo começo. Julguem-me o quanto quiserem. Eu sei que vocês irão. Atualização 3 Pensei muito sobre toda essa situação. Tentei falar com meu marido uma vez sobre isso. Trouxe o assunto nos últimos tempos. Algumas vezes de forma casual, mas tentei ter uma conversa séria apenas uma vez. Foi tarde da noite e pedi a ele que, por favor, me ouvisse e não interrompesse. Para ser justa, ele fez isso. Então, abri meu coração para ele sobre como ele estar fazendo tudo isso pela irmã, e dançando ao redor dela tanto que literalmente não se importa que está me negligenciando e nem se importa como estou me sentindo. Que estou muito atrás dela na lista de prioridades dele, e que eu nunca deveria ter que me sentir assim como esposa. No entanto, ainda não contei a ele sobre a situação com o meu cunhado. Estou realmente feliz em relatar que perdi muitos dos sentimentos que tinha por ele. Acho que indiretamente culpei por afastar meu marido ao deixar a esposa, mas seja o que for, meus sentimentos diminuíram significativamente. De qualquer maneira, depois de explicar como me sentia para meu marido, ele me deu um abraço. Pensei que estava conseguindo algo, mas então ele me soltou e me disse que entendia, mas sua irmã é sua irmã e eu tenho que aceitar que ele estará lá para ela ou quanto ela precisar, não importa como isso me faça sentir. Isso me fez sentir um lixo. Eu o amo, mas não posso mais fazer isso. Então, falei com ele novamente antes de ir para a casa de sua irmã. Eu lhe disse em uma última tentativa desesperada que ele já sabia há meses que eu estava infeliz e que queria sair da cidade. Disse a ele que não conseguia mais aguentar e pedir desculpas por escolher esse momento tão inconveniente, quando sua irmã está sofrendo, mas que não conseguia mais continuar. Ele olhou para mim em silêncio, e a decepção em seus olhos simplesmente me destruiu. Ele disse que não podia acreditar que eu não tinha compaixão alguma quando um membro da família está sofrendo, e ainda assim eu queria seguir com minha vida normalmente. O mundo iria acabar se pulássemos nossa tradição uma vez, quando ele era necessário em outro lugar. Comecei a chorar porque não conseguia fazê-lo me ouvir. E sim, se simplificarmos, ele está certo. Parece que estou reclamando de uma viagem. Disse a ele que não podia mais fazer isso. Estamos falando um com o outro sem realmente nos entender, e nenhum de nós quer entender o outro. Ele foi embora. Ele me mandou uma mensagem agora dizendo que nunca pensou que eu fosse egoísta, e que eu deveria fazer o que achasse melhor. Ele não vai me impedir. Não sei se ele vai voltar. Atualização 4 Me mudei e consegui um emprego na nova cidade. O hospital oferece quartos para alugar para enfermeiras, algo que estou considerando. Eles geralmente oferecem essa oportunidade quando precisam de pessoas para começar imediatamente, e eu aceitar isso sem hesitar me fez entender o quanto estou farta de tudo, da minha vida aqui. Preferiria viver em um pequeno quarto, talvez até compartilhá-lo com outra enfermeira, do que ficar aqui. Sinto literalmente que as paredes estão se fechando sobre mim aqui e não consigo respirar. Talvez eu consiga comprar minha própria casa eventualmente, agora que os preços baixaram. Contei à minha família sobre minha decisão. Nunca fui muito próxima a eles, e não acho que entendem minha decisão, mas espero que com o tempo entendam quando verem que estou mais feliz. Minha amiga, com quem estou morando na maior parte dessas últimas semanas, é mais compreensiva. Meu marido não falou comigo nas primeiras semanas depois que me mudei. Acho que é porque ele está ocupado com minha cunhada, mas também por causa de raiva e mágoa. Ele me ligou no dia antes da véspera de Natal. Ele estava se sentindo solitário porque minha cunhada e as crianças encontraram uma viagem de última hora para o Egito, com a melhor amiga dela e os filhos dela. Eles voltarão antes do início das aulas. Eu o convidei para o jantar de Natal com minha família. Foi um pouco confuso para meus pais que eles estivessem lá depois que eu disse que estávamos nos separando, mas eu simplesmente não podia deixá-lo sozinho. Ele me pediu para voltar para casa e esperar com a mudança até ele estar pronto para que nós dois pudéssemos nos mudar. Além disso, deveríamos fazer nossa viagem anual porque seria um desperdício jogá-la fora. Eu disse a ele que havia dado a viagem para minha amiga que me acolheu nessas últimas semanas. Ele admitiu que tínhamos problemas e que precisávamos de ajuda. Senti que ele estava genuinamente triste e desesperado para fazer nosso casamento funcionar, mas para ser honesta, não acho que quero isso mais. Sinto que esse navio já partiu. Pelo menos, preciso ficar sozinha por um tempo antes de decidir se ainda quero ser casada com ele. Disse a ele que queria uma separação e trabalhar a partir daí. Ele chorou o tempo todo, e eu também, mas mantive minha decisão. Ele me mandou uma mensagem depois dizendo que sempre me amou, que sou o amor da vida dele e que ele fará qualquer coisa para me fazer feliz novamente, mesmo que isso signifique me deixar ir. Estou animada para um novo capítulo, mas há muita dor no meu coração ao mesmo tempo. Amo meu marido e estou com medo de estar cometendo um grande erro. Atualização 5 Adoro minha nova cidade. Percebi que minha saúde está melhorando rapidamente. Meu cabelo não está caindo tanto e não perdi mais peso. Minhas úlceras ainda são um grande incômodo, mas estou recebendo tratamento. Meu marido e eu decidimos nos separar. Recusei veementemente que ele se mudasse para cá comigo, e ele ficou muito bravo no início, mas ele sabia que agora eu poderia simplesmente parar de falar com ele completamente se ele fosse desrespeitoso, ou tentasse me pressionar de alguma forma, então ele está tentando não me aborrecer. Eu sei, do fundo do meu coração, que não quero mais estar com ele. Sinto falta dele? Sim, e me parte o coração vê-lo sofrer, mas sinto uma liberdade e felicidade que não senti há anos e quase choro quando penso em como estou melhor agora. Disse a ele a verdade, mas ele ainda insiste que uma separação temporária é um bom começo. Eu não sei. Tenho sonhos sobre sexo e o quanto sinto falta disso. Só agora percebo o quanto preciso disso na minha vida. No entanto, uma coisa que vou dizer que é extremamente irritante é que mais uma vez desenvolvi sentimentos pelo meu cunhado, e mais uma vez comecei a fantasiar muito sobre ele. Mas estou muito, muito aliviada que ele está muito longe. Longe dos olhos, e longe do coração, ou pelo menos é o que espero. Ele me ligou uma semana depois de eu me mudar para cá, me desejou um feliz ano novo e disse que lamentava que meu casamento estivesse acabando. Ele pediu desculpas se teve alguma parte nisso, eu neguei. Mais mentiras, mas decidi enterrar tudo isso no fundo do meu coração. Meu coração não é da conta de ninguém além de mim, e esses sentimentos são meus sentimentos mais íntimos e privados que ninguém tem o direito de conhecer. No entanto, ele foi muito gentil e carinhoso, e chorei durante todo o telefonema e ainda mais depois. Ele parecia estar mais otimista, feliz com o seu futuro também. Naquela ligação, ele falou mais do que eu jamais ouvi falar em todos esses anos que o conheço combinados, e havia algo na voz dele que não consegui identificar, mas que me deu felicidade. Ele nunca mencionou sua confissão ou seu pedido de desculpas depois. Provavelmente, ele não queria tornar as coisas estranhas, e sou grata por isso. Atualização 6 Meu marido me visitou uma vez, sem avisar, e para ser honesta, eu não apreciei isso. Ele ficou o fim de semana inteiro. Teve uma briga com sua irmã porque ela estava brava que ele insinuou que ela era a razão pela qual o marido a deixou. Discordo totalmente do meu marido. Ninguém é a razão pela qual alguém vai embora. A vida já é difícil o suficiente sem culparmos uns aos outros por isso. As pessoas deixam de amar e não é culpa de uma pessoa específica. Mas de qualquer forma, minha cunhada não fala com meu marido agora. Senti muita pena dele, mas sei que eles se amam e vão se reconciliar. Quanto a nós, percebi que esperar meu marido aceitar nossa separação não era ideal. Progredi mais do que ele porque ele ainda está na fase de, podemos resolver isso. Disse a ele que não voltaria para ele e ainda assim ele pensava que tudo o que eu precisava era tempo. Disse a ele que estava pedindo o divórcio e ele não me levou a sério. Eu assinei e enviei-lhe os papéis. Isso foi na segunda-feira passada. Ele ainda não me contactou, mas recebi a notificação de que ele recebeu os papéis. Ele pode arrastar o divórcio por no máximo alguns anos se se recusar a assinar. Quando ele me visitou, percebi que não tinha mais nenhum sentimento romântico ou atração por ele. Talvez eu não tenha tido há anos, na verdade, mas ainda o amo mais do que qualquer ser humano na Terra. Isso faz algum sentido? Algum de vocês já se sentiu assim? Guardei isso para o final, mas tenho conversado no Indie com alguém. Não estou procurando nada sério. Não quero estar em um relacionamento por um bom tempo. Esse homem também está em uma situação semelhante, recém-separado e não está procurando por alguém. Me encontrei com ele na quarta-feira e nem chegamos ao jantar. Parecia tão estranho, mas, Deus, foi maravilhoso. Estou me encontrando com ele neste fim de semana todo. Não quero fazer nada além de ter intimidade. Isto nos leva ao fim desta história. Talvez seja só eu, mas literalmente todos os personagens envolvidos nessa história parecem errados de alguma forma. Todos sabemos que ninguém é perfeito, mas a verdade é que, apesar de a autora carregar tais pensamentos errados e mantê-los em segredo, ela nunca traiu. Ela nunca cruzou esse limite. Também acredito que sentimentos assim não surgem sem motivo. Ela provavelmente não estava satisfeita com sua vida de casada mesmo antes de todo esse fiasco. Não vou defender a falta de comunicação entre ela e o marido, mas eu me pergunto, se ela tivesse dito a ele por que estava evitando o cunhado, isto ainda teria acontecido? O marido estava errado por negligenciar a esposa por causa da irmã. Mesmo que fosse por causa das crianças, ele fez um voto e uma promessa à sua esposa que ele deveria cumprir, e a irmã é adulta. Não é certo cuidar de outra família enquanto você abandona a sua. E a irmã? O marido desistiu da viagem com a esposa para ficar com a ela e as crianças e a ela simplesmente decide de última hora viajar sem ele? É muita falta de empatia e consideração. Eu aplaudo a autora por não ter realmente traído e começado um relacionamento com o cunhado após a separação. O cunhado também fez a coisa certa ao se divorciar e seguir em frente. Mas e você? O que achou dessa história? E qual seria seu conselho para a autora? Deixe sua opinião nos comentários e vamos para a próxima história. Minha esposa está me traindo sem me trair. Deixe-me explicar. Desculpe, isso é longo, mas há muita informação. Tenho 27 anos, e minha esposa 25. Minha esposa e eu temos sido os mais próximos, e muitas vezes, os únicos, amigos um do outro por muito tempo. Ambos somos muito tímidos e temos dificuldade em fazer amigos. Recentemente, ela fez um amigo no trabalho, que é um cara. Ela já teve amigos homens no trabalho antes e isso nunca me incomodou, mas esse é diferente. Primeiro, ela começou a mandar muitas mensagens para ele, muitas, de repente, e eu não sabia disso até descobrir que ela ultrapassou o limite de mensagens do nosso plano, o que nunca tinha acontecido antes. Ela escondeu isso de mim por medo de eu ficar com ciúmes. Ela insiste que ele é apenas um amigo, e um amigo de que ela precisa. Ela almoça com ele e sai para tomar café com ele. Uma vez por semana ou mais, eles conversam ao telefone por algumas horas. Eles também têm trocado fotos entre si, não são fotos ousadas ou algo assim, apenas coisas normais. Eles costumam mandar mensagens um para o outro o dia todo, literalmente, até o ponto de terem que se despedir para dormir. Agora, na maioria das vezes, ela tem sido aberta sobre tudo isso. De vez em quando, descubro algo que ela não me contou ou apego em uma pequena mentira, que ela disse que fez para proteger meus sentimentos. Mas, ainda assim, na maior parte do tempo, ela não está escondendo isso. Estou bastante certo de que eles não estão passando mais tempo juntos do que eu penso, porque não há nenhum tempo faltando na agenda dela que eu tenha visto. Nenhum tempo inexplicado. Mas ainda sinto que ela está tendo um caso emocional. Eu disse a ela, sem rodeios, que isso me deixa desconfortável, que eu realmente não gosto dela ter esse nível de amizade com outro homem. Mas também sei que é errado eu dizer que ela não pode ter essa amizade. O problema é que ele também é casado, e o casamento deles está passando por momentos difíceis. E a esposa dele disse a ele para não mandar mais mensagens para minha esposa. Então, eles começaram a mandar mensagens através de amigos, para que ela não saiba. O que eu acho desrespeitoso e errado? As pessoas no trabalho dela têm especulado que eles estão tendo um caso, a ponto de isso se espalhar por toda a loja. Perguntei à minha esposa, em uma das muitas brigas e discussões que tivemos sobre isso, se ela contaria à mãe dela o que estava fazendo. Ela disse que não. Perguntei se ela achava que o que estava fazendo, contra meus desejos e os desejos da esposa dele, era certo. Ela disse que não. Mas isso não é suficiente para fazê-la parar. Eu nem estou pedindo para ela deixar de ser amiga dele, apenas para tratá-lo como um amigo normal do trabalho, sem encontros platônicos, ou longas conversas, ou maratonas de mensagens o dia todo. Ela até me disse que se a situação fosse inversa, ela odiaria se eu tivesse uma amiga assim, mas mesmo assim, isso não é suficiente para ela parar. Não posso falar com ninguém sobre isso, porque todos os meus amigos ou familiares também são próximos dela, e eu não gostaria que ninguém pensasse mal dela, ou soubesse que estamos tendo esse problema. Então, tenho que sofrer em silêncio. Não sei o que devo fazer. Estou tentando respeitá-la e não ser autoritário, mas toda essa situação parece ter ido longe demais e sinto que estou justificado em odiar isso. É bom apenas escrever tudo isso. Desculpe por devagar e pular um pouco, mas há realmente muita informação. Enfim, o que vocês acham? Estou sendo muito sensível e paranoico? Ou estou certo em ficar chateado? Você não está sendo sensível ou paranoico. Isso está ultrapassando os limites e provavelmente se transformará em um caso físico completo. É assim que todos começam. Você já a pegou mentindo, e eles já estão agindo pelas costas da esposa dele. Existe a chance de ela estar fazendo a velha sobreposição de namorado, o que resultará na sua esposa te deixando por esse perdedor. É bom que ela tenha sido aberta com você, o que eu considero um sinal de que ela pelo menos parcialmente sabe que seu comportamento é problemático, e ela confia em você, e quer mudar ou ser chamada a atenção. Mas, ao mesmo tempo, o nível de interação dela com esse cara me diz que, neste momento, ele é a prioridade dela. Ela sabe que está te deixando desconfortável, sabe que ele está colocando o casamento dele em risco, sabe que o escritório está fofocando, mas não consegue parar de falar com ele constantemente? Eu ficaria preocupado. Especialmente se ela sabe que você não vai deixá-la, quero dizer, basicamente ela pode fazer o que quiser, e aproveitar seu coração amoroso sem consequências. Isso soa como o que ela está fazendo agora, para ser honesto. Ela pode se entregar à sua fixação com seu amigo e passar o dia todo interagindo com ele, fazendo com que ela se sinta especial, interessante e incrível, e ela sabe que ainda vai poder aproveitar seus sentimentos por ela e te abraçar no final do dia. A atualização 1 Muito obrigado a todos pelos comentários e conselhos. Tudo foi muito revelador e útil percebo agora que estou em negação e que, quer ela perceba ou não, este é um problema que precisa ser resolvido. Deixei uma carta em casa explicando meus sentimentos e arrumei uma pequena mala. Vou passar a noite no hotel e pedi para encontrá-la amanhã para conversar sobre isso. Não sei se este é o passo certo a tomar primeiro, mas sinto que preciso despertá-la para o fato de que não vou aceitar isso. Tenho certeza de que ela vai tentar ligar ou me encontrar esta noite. Não sei se vou atender quando ela ligar. Não sei o que vai acontecer, mas o que quer que aconteça, acontecerá agora. Postarei uma atualização adequada em breve. Também, desculpem pela confusão sobre o gênero. Eu nem percebi que me listei como mulher até que alguém me perguntou diretamente se eu era lésbica. Isso explica algumas outras respostas ligeiramente confusas também. Haha. Mas sim, eu sou um homem. Atualização 2 Muito obrigado a todos pelos comentários e conselhos. Foi tudo muito esclarecedor e útil. Percebi que estava em negação e que, quer minha esposa percebesse ou não, isso era um problema que precisava ser resolvido. Como já postei ontem, deixei uma carta em casa explicando meus sentimentos e fiz uma pequena mala. Fui passar a noite em um hotel e pedi para nos encontrarmos esta noite para conversar sobre isso. Na carta, incluí cerca de uma dúzia dos comentários de vocês, só para que ela pudesse ver o que outras pessoas pensam sobre nossa situação, ou também incluí o que postei, para que ela soubesse que não exagerei. Não se preocupem, não incluí os nomes de usuários, então ela não vai atrás de vocês. Quando ela chegou em casa e leu a carta, me ligou. Eu não atendi, mas na mensagem de voz, em que ela estava chorando muito, o que é muito fora do comum para ela, ela implorou para que eu voltasse para casa para conversar. Ela disse na mensagem que ontem estava almoçando com outro cara e que ambos já tinham decidido acabar com a amizade, porque perceberam que estavam desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Depois de um tempo, decidi voltar para casa e conversar com ela. Tivemos uma conversa longa. Ela me contou que outro dia ele admitiu ter sentimentos por ela, mas prometeu não insistir. Ela me disse que no dia anterior, percebeu que estava desenvolvendo sentimentos por ele também, e isso assustou. Ela disse que realmente achava que eram apenas amigos, que estava se recusando a acreditar que estava se tornando algo mais, e então simplesmente aconteceu. Ela me disse que ainda não fizeram nada físico, que não chegou a esse ponto, e é por isso que decidiram acabar com a amizade, porque nenhum dos dois queria cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Estou escolhendo acreditar nela nisso. Ela me disse que, embora já estivesse se afastando da amizade com ele, a carta que deixei realmente abriu seus olhos sobre o que ela estava fazendo comigo e com nós. Me matou vê-la tão arrasada e envergonhada. Nunca a vi assim antes. Choramos muito, eu disse tudo o que precisava dizer e fiz as perguntas cujas respostas precisava saber. Acredito que ela foi honesta comigo, finalmente, sobretudo, inclusive algumas coisas que foram difíceis de ouvir. E isso durou algumas horas. Em vez de ficar no hotel sozinho, a convidei para vir comigo. Fomos jantar, fomos à jacuzzi do hotel, e depois tivemos uma noite maravilhosa juntos. Agora, sei o que alguns de vocês estão pensando, mas isso não é o fim. Temos muita coisa para resolver. Estamos considerando uma terapia, e vai levar um tempo para eu confiar plenamente nela novamente. Não estou deixando passar como se nada tivesse acontecido, mas também não estou desistindo do meu casamento. Eu não vou. Nunca vou. Alguns de vocês podem pensar que isso me faz de idiota, mas eu não me importo. Esta é a mulher com quem prometi passar o resto da minha vida, e enquanto eu tiver algo a dizer sobre o assunto, não pretendo quebrar essa promessa. Na alegria e na tristeza, certo? Hoje, também mandei uma mensagem de texto para o outro cara, dizendo que minha esposa me contou o que estava acontecendo, e que queria deixar claro que se ouvir até mesmo um único texto não relacionado ao trabalho dele no celular dela novamente, teremos uma conversa diferente pessoalmente. Minha esposa e eu temos um longo caminho pela frente, mas tenho certeza de que estamos comprometidos em resolver as coisas entre nós e seguir em frente. Queria realmente agradecer a todos vocês, pelo menos aqueles que ofereceram conselhos reais, por ontem. Minha esposa e eu vamos trabalhar no nosso relacionamento e seguir em frente. Vai levar um tempo para eu confiar nela novamente, mas não vou desistir sem lutar. Obrigado, Reddy, por me dar a coragem de me impor. Isso pode ter salvado nosso casamento. Atualização 2 Olá novamente a todos. Obrigado a todos pelas maravilhosas mensagens de encorajamento. Minha esposa e eu temos tido muitas discussões profundas e emocionais nesses últimos dias. Estando com ela há 12 anos, posso dizer honestamente que notei uma grande mudança nela nos últimos meses, mas nesses últimos dias, ela finalmente voltou a ser quem era. Posso dizer que ela está sendo sincera. Descobri que o outro cara e sua esposa vão se mudar em breve, o que me deixa feliz. Minha esposa tem se sentido muito mal, está se comprometendo a ser transparente, permitindo que eu seja tão curioso quanto precisar ser, e verificar o quanto precisar até que eu me sinta confortável novamente. Vamos começar com aconselhamentos com nosso pastor em breve, o que acho que vai ser uma grande ajuda. Ainda dói que tenha chegado tão longe. Tenho passado por ciclos de raiva, dor, decepção e esperança. Tenho certeza de que levará um bom tempo até que esses sentimentos ruins desapareçam, mas vamos ficar bem. Tenho certeza disso. Isto nos leva ao fim desta história. A esposa decidiu terminar a amizade, exatamente quando o autor fez as malas e foi embora. Que coincidência. Eu não sei vocês, mas não acredito nessa mulher. Ela estava claramente apaixonada pelo seu amigo, e isso é com toda certeza um caso emocional. Também tenho minhas dúvidas se isso não se tornou físico. A esposa sabia exatamente o que estava fazendo. Ela não respeitava o autor, nem respeitava os sentimentos dele, até que isso impactou negativamente nela. E ela certamente não terminou aquele caso pelos motivos certos. Eles precisam se esforçar seriamente para melhorar, e espero que o autor não se arrependa de sua decisão. Se seu marido ou esposa diz que está desconfortável com algo, e você ignora e continua fazendo, seu casamento irá acabar em breve. Existem coisas que você não deve fazer quando está em um relacionamento. Tecnicamente sim, você é livre para fazer o que quiser, mas existem limites em qualquer relacionamento. Limites que não precisam ser ditos em voz alta, porque qualquer pessoa com meio neurônio pode perceber. Não se envolva em casos, emocionais ou físicos. E você? O que achou dessa história? Você acha que o autor está certo em perdoar a esposa? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.